Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo da Página Pé Grande Região E olha só como tá show de bola Hoje o tempo aqui Tem muita, muita areia vindo pra cá, né? Por conta desse vento Olha só, tem policial aqui também na praia, né? Andando de bicicletinha aqui, ó E protegendo a cidade Mas aqui tá muito legal, muito legal mesmo Poder ver isso, né? Ver a areia se movimentando, vindo pra cá Eu acredito que Se deixasse, né? Se a prefeitura não fosse recolher essa areia depois Ia formar aquelas dunas de areia, né? Igual a gente vê Muito no Nordeste, no deserto do Saara Acho que tá Bem Diferente, né? Não sei se ia ficar bom ou ruim, mas Ia ser uma coisa totalmente Nova, tá muito vento Muito vento mesmo E é legal, né? Coisa diferente Às vezes É claro que não pode ser todo dia, né? Esse tempo Eu acredito que daqui a pouco vai chover também Mas é isso Queria mostrar como é que tá o tempo A maré Ela virou bastante, né? Tem muita onda Mas a onda tá quebrando Bem baixinha, né? Mas tá bem longe E não tem muita onda pra pegar E surfar, né? Pra quem Gosta de surfar e surfista É bem legal Nossa, mas eu tô impressionado Com a quantidade de areia que tá vindo pra cá É muita coisa É muita areia mesmo Que tá vindo Agora vamos mostrar A monta praia que tá bem vazia, né? É uma pessoa ou outra que tem aqui E é lindo, né? Lindo Já fez sol Já choveu Já choveu granizo Já ventou pra caramba Já parou o vento Agora já tá ventando novamente Deve ter feito mó barulheira, né? Acho que vocês não tão entendendo nada Que eu tô falando, mas Pelo menos tá registrado, né? Olha só esse vento Tá quase me decolando aqui Nossa, olha só Olha só o coqueiro Com certeza deve ter caído Muita folha de coqueiro Aqui na Praia Grande Tá muito frio aqui Mas tá legal, viu? É diferente, né? É bom a gente ver coisa diferente Acontece coisa diferente Olha uma águia voando ali, ó Nossa Que legal Aqui agora o vento aumentou Olha só Olha como é que ele vem rápido aqui, ó E leva muita areia, né? Muita areia mesmo Eu gosto muito desse tipo De coisa De coisa diferente Que acontece, né? Eu acho que O diferente é bem legal, né? É sempre Bom ver Bom assistir, né? Coisas diferentes E... É isso aí Uma boa tarde a todos Quem gostou, curta Compartilha e comenta Que ajuda bastante A nossa página a crescer A ficar maior Ficar melhor Tchau, tchau Obrigado E até o nosso próximo vídeo